É Medley Consciente, DJ Rael, MC Marquim da Leste, Revelação 2021 Nunca foi sorte, sempre foi Deus que me escolheu pra brilhar nessa louca vida Oh meu Senhor, obrigado por tudo, por tudo que deu certo e o que deu errado Serviu de aprendizado, jamais vou esquecer Na geladeira não tchau que coube Teto cheio de goteiro, eu não paguei pra ver Fui na minha bala, fui na minha luta Mantendo a conduta, eu quero vencer Sem pisar em ninguém Sem usar malandragem também Na vaca magra aprendi que era toque Quem tava lá do meu lado também, é Vou persistir, insistir no meu sonho Jamais eu vou desistir de sonhar Muita fé na minha correria Sei que lá de cima Deus vai abençoar Quem sonha luta e conquista muita fé em Deus Nós vai chegar lá, nós é merecedor Cara de valor Um dia a vitória vai chegar Vai chegar, vai chegar, vai chegar A vitória vai chegar E com muita fé em Deus Nosso sonho se realiza Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vitória vai chegar, vai chegar E com muita fé em Deus Nosso sonho se realiza Nosso sonho se realiza Essa vai pros maloqueiro Realidade das comunidades Três da manhã Maloqueiro agir na quebrada em pera Bolando um papo, trocando as ideias Brotou polícia dentro da favela Não devo, não corro Mas a mente gela, parou? Calma aí, senhor Não sou ladrão, eu sou trabalhador Tá me julgando pela minha cor Só porque eu sou neguinho Favelado, fumo baseado, sou discriminado Só porque eu sou neguinho Favelado, fumo baseado, sou discriminado Fala aí, doutor Quantos menor que só por ser neguinho Vocês não matou só por causa da cor Gente da gente que era inocente Hoje infelizmente uma mãe chorou Mas uma mãe chorou Mas nós leva adiante Nas favelas acontece constante Porque negro era traficante Te apresento o famoso século 21 Isso não é o bastante Uns alegra, outros passando fome Desigualdade tá impressionante Só ódio e âncor Tá faltando amor aqui desse outro lado da ponte Só ódio e âncor Tá faltando amor aqui desse outro lado da ponte Maloqueiragem Maloqueiro representa a favela Paz e amor e menos ódio Peço a Deus que nos guie nos caminhos dela Peço a Deus que nos guie nos caminhos dela Vou mostrar pros que falam demais O que eu sou capaz Sempre com os pés no chão e o coração voraz Desistir jamais Nós é pobre sonhado Se eles não fazem, nós faz Olha onde nós chegou Vou mostrar pra minha quebrada Que nós pode ser Inspiração pra mulher Cada um dia vencer As navi sem placa Tem pra escolher Peão vai ser de ouro Netão ou de Xer Peão vai ser de ouro Netão ou de Xer Aqui na quebrada, já virou fico da graça pra placos menor de chava Tirando de giruas na miserada, quebra tá moiada VT vem na bota, pode vir, só não vai capotar O ronco da XJ que estica as gostosas da quebra faz ela se julgar Tu lembra das antigas? Tu não me queria ir pra mim, você não dava nada Tu lembra das antigas? Você não dava nada A Fênix produtora, DJ Rael, MC Marquinhos da Leste, tá ligado?